E Aratê, chama-se Adinho! Oi! Eita, ela não é bonita, ela é linda, mas é bom. Coladinho, coladinho. Olhinho Paixão! Alessandro, um abraço, meu amigo. Ela que me deu dicas, é sério. Obrigado, é sério. Eu tô aprendendo. A nossa história também Tem um lado bom do amor E só não julga quem É perfeito e nunca é roubenta Entender o amor Só quem ama é capaz E o que a gente passou De ruim que não volte mais Vai! Eu sei que ninguém escolhe um grande amor Não erra por querer, nem quer sofrer, nem sente dor Foi Deus o destino que juntou O amor você e eu O amor você e eu aconteceu, morreu, passou Eu te quero Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis Espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se seu amor É meu, meu, é seu também Paulinho Paixão É o boteco da paixão, né Paulinho? Eu sei que ninguém escolhe um grande amor Não erra por querer, nem quer sofrer, nem sente dor Foi Deus o destino que juntou Eu te quero Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis Espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Nada mais do que ninguém Mas se seu amor É meu, meu, é seu também Mas se o seu amor É meu, é seu também Mas se o seu amor É meu, meu, é seu também Quem gostou faz barulho que a gente gosta